Olá pessoal, acaba de chegar uma notícia urgente envolvendo aí pessoal Galvão Bueno, mas dentro dos detalhes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixa seu like, vamos às notícias. E esta primeira notícia gente, envolvendo aí pessoal dos queridos narradores do Brasil, isto mesmo, Galvão Bueno pessoal, após morte ser anunciada gente, o narrador Galvão Bueno desmentiu gente, nessa terça-feira, informação de sua morte, após um acidente de carro no interior do Rio Grande do Sul, ele está na região por conta de compromissos com sua marca de vizinhos, de vinhos na verdade, morri e não me avisaram, disse gente o contratado e da Rede Globo, a notícia falsa pessoal. Começou a circular nas redes sociais na tarde dessa última segunda-feira, procurado por seguidores né gente, do Twitter e no Instagram, Galvão decidiu mandar o recado de que está bem e com saúde em dia. Ih gente, inventaram um acidente meu, na estrada, bate, morri e ninguém me avisou, comentou ele pessoal. Para quem não sabe, todos os anos, entre fevereiro e o final de março, Galvão fica na vinícola Bela Vista, localizada aí gente, na cidade de Candiota, no interior do Rio Grande do Sul. E o seu filho também, pessoal de Galvão Bueno, chamou atenção aí pessoal, principalmente pessoal, pela beleza, isto mesmo, Luca Bueno, filho de Galvão Bueno, mesmo tendo uma família influenciada para a área esportiva, contou de onde veio sua inspiração para se tornar diretor de cinema. Acontece que um amigo foi essencial para que entendesse e se apaixonasse pela sétima arte. Desse modo, a entrevista ao Pipocando Cast, Luca Bueno contou quando percebeu que gostava muito de cinema. A minha história é meio diferente, eu sabia que eu queria ser diretor de cinema com seis anos de idade. Jurassic Park, pronto, afirmou de forma sucinta. Como vemos então, pessoal, filho de Galvão Bueno, revela aí a paixão que, e abre o jogo sobre morar com o rapaz, né gente, me apaixonei, disse ele.